Olá, iniciamos a edição de hoje do Minas Brasil Notícias especial de feriado apresentando a toda a comunidade o projeto Mandala, uma parceria do Cicobi Crede Gerais, o Cicobi Crede Parnó com a Copervap e a Escola Estadual Doutor Virgílio de Melo Franco. Na verdade trata-se simultaneamente da criação de galinhas e da confecção de uma horta comunitária. Bom, a horta Mandala já é um projeto bem difundido já no Brasil, relativamente bem difundido no Brasil. Ela é uma técnica utilizada para passar a ideia de sustentabilidade para as pessoas. Então nós temos um galinheiro no centro e à volta desse galinheiro nós temos a horta. Nós podemos fazer a horta consorciada com galinheiro ou com a piscicultura, com peixe, enfim, nós vamos conjugar, associar animais e horta. E dessa forma nós interagimos uma espécie com a outra. Então, por exemplo, todo esterco que é produzido dentro do galinheiro, ele é utilizado na horta. E todo o subproduto que não é utilizado dentro da cozinha, por exemplo, as folhas velhas e outros descartes a mais da horta, é utilizado na alimentação dos animais. A horta Mandala, ela tem a vantagem, Renato, dela, das pragas ser menos incidentes, porque como ela está em círculo, existe ali alguma dificuldade para as pragas se proliferarem. Então, é dessa forma que nós trabalhamos com a Mandala. Nós fazemos um galinheiro no meio e fazemos a horta no círculo. Agora o projeto está iniciando, né? Quanto tempo que ele leva para já começar a colher os frutos? Depende da espécie que a gente for colocar na horta, né? Por exemplo, as folhosas, que a gente trabalha mais com folhosas, né? Alface, couve, mostarda. Essas folhosas, geralmente, elas demoram, assim, dois meses, né? Para começar a produzir. Então, é um tempo rápido. Se a gente for analisar a questão de tempo, relativamente é um tempo rápido. A gente consegue produzir folha com dois meses, em média, ou três meses, e aí vai. Depois que começa a produzir, a coisa engrena e a gente consegue fazer uma coisa bem bacana. É um modelo que, ele é bonito, então a pessoa que chegar em uma propriedade rural e tiver uma horta mandala lá, a pessoa vai notar que tem alguma coisa diferente ali, porque é uma estética bacana, é muito bonito. Você chegar e ver o galinheiro com a hortinha do lado, você pode fazê-la de vários tamanhos, pode fazê-la de tamanho menor, maior. Nós temos mandalas aí em Minas Gerais, agora, no noroeste de Minas mesmo, que já alcança até um hectare de horta. Então, um hectare é muita coisa. A que nós vamos fazer aqui, ela é menor. Então, assim, a horta mandala é uma tecnologia, tecnologia mesmo, porque é isso que nós chamamos de tecnologia, que é algo sustentável, algo que vai trazer sustentabilidade. Bom, e esse projeto é uma iniciativa do Cicobi Crede Gerais, o Cicobi Crede Parnó e também a Coopervap, Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu. Sobre esse projeto, nós conversamos com o presidente do Cicobi Crede Gerais, Darcy da Silva Neiva Filho, o Darcizinho. É uma iniciativa docente, a organização das cooperativas do Estado de Minas Gerais, que há nove anos atrás começou a promover o dia C, que é o dia de cooperar, é o dia de chamar os cooperativistas à ação voluntária. E nós, conjuntamente com a Sengue, iniciamos as nossas atividades aí nesse mesmo período. Fomos evoluindo ao longo do tempo e isso fez com que vários projetos fossem apresentados aí em todas as nossas agências. Nós temos aí, nesse dia hoje, todas as nossas agências estão envolvidas no trabalho voluntário, cada um com o seu projeto. E esse projeto aqui hoje, pela primeira vez em parceria com a Coopervap, nós estamos realizando aqui na Escola Virgílio de Melo Franco, aqui o Polivalente, essa ação que é uma mandala. E esse é o projeto embrionário e nessa fase inicial, envolvendo também não só o funcionário das cooperativas, como também alunos, professores e diretores aqui dessa escola. Isso faz com que nós possamos prosseguir com esse projeto e não é um projeto único. Isso aqui vai fazer parte de um projeto ao qual nós vamos avançar para outras escolas também. E isso fazer com que o produto aqui hoje adquirido, que é a horticultura e evoluindo aí a horticultura, nós possamos estar diante da comunidade, fazendo um trabalho em que possa levar isso aí a outros alunos que venham aí serrar fileiras conosco aí nessas atividades. É uma atividade inicial, nós estamos dando o pontapé aqui hoje, mas o nosso objetivo é que isso aqui dê continuidade ao longo do ano ou dos anos. A diretora da Escola Estadual, doutor Vigílio de Melo Franco, Polivalente, também falou dos benefícios que esse projeto vai trazer para a instituição de ensino. Para nós é uma satisfação muito grande, porque nós temos um espaço muito bom na escola e a horta é um sonho que a gente tinha e nós ainda não tínhamos conseguido realizar. Agora com a parceria com o SICOB, a gente vai ter uma horta e uma horta assim, modelo, porque vai ser uma horta autossustentável. Então, para nós, da Escola Estadual Doutor Vigílio de Melo Franco, vai ser extremamente assim, prazeroso, saudável, né? Estar trabalhando com essa horta sustentável e de acordo com o que a gente vem pregando aí, que é a sustentabilidade. E vai reforçar também a merenda escolar. Com certeza, vai reforçar a merenda escolar, porque além de reforçar a merenda escolar, nós vamos ter produtos sem uso de agrotóxico, produtos saudáveis para a gente estar oferecendo aí para os nossos alunos. Então, assim, vai ser excelente. Uma ótima iniciativa, né? Nós vamos acompanhar o passo a passo e mais novidades sobre esse projeto você acompanha nos próximos telejornais da TV Minas Brasil.